Vamos ver se vai dar pra usar a build de sangramento aqui. Quer dizer, se ele vir com o Thanatos, Deus vi que eu tinha que banir Thanatos também, né? Ele usa Thanatos nessa build aqui. A gente vai contar com a... A menos que a gente usa build de congelamento com o Neuros. Não, porque ele baniu. Ele baniu a Sasha? Não, o que que é? Ah, lógico isso aqui na build. Vamos ver o que acontece. Vamos contar com a sorte se ele vai aparecer com o Thanatos ou não. Se ele vai aparecer com o Thanatos, aí é hippie, né? Ou não, gente. Se ele estiver com o Junior, é hippie. Também a gente tá vendo que ele não venceu na última luta, né? Que ele tá com um time que não apareceu, que teve vitória. Ah, não. 80 conto não, né, Sephiroth? Melhor nem ter vendido, hein. Ah, não. Não, você precisa de ninguém, não. Você precisa só jogar. É não vegetar Nato. Hoje o Shurinha já te adianta muito, mas as melhores opções é o Wicked Divino, né? O Wicked Divino ainda continua sendo top. Top. Pra começar os games, né? Que isso, cara? Que loucura. Deixa eu ver quem que eu tento eliminar aqui. Por que que o seu Dooku também tá na frente? Já socamos de veneno esse povo. Já nefamos a vida deles toda e vamos curar tudo de novo com a Saúl. Então, beleza. Depois do Shijima foi o Milo. Ai, não. Tem que rever isso, porque eu achava que... Milo vinha primeiro. Nossa, já congelou. Ó, já vamos aplicar Sangramento em alguns personagens já na rodada 1. A gente já tá aplicando Sangramento. Assim que é top. Já vai Sangramento no Shiryu. Já vai Sangramento 5 no Aldeba Divino. Já vai Sangramento 5 de todo mundo, cara. Olha só que coisa lá roubada isso. Ai, vocês vão sacar o que eu vou fazer na minha rodada 2 aqui, hein? Vocês vão ver o que eu vou fazer na minha rodada 2. Ok, já ficou possuído ali. Ah, já... Ah, eu vou ativar aqui o plano, vou dar Reservation, vou deixar como... Com um esquema. Vamos atacando aqui o Orfeu. Beleza, parou, né? Me ajuda aí, ó. Foi no Shiryu, delícia. Shiryu congelado. Miramos o Dooku agora, ó. Agora que o bicho vai pegar, ó. Vamos ver se eu consigo eliminar aqui o Alone. Ah, sério, cara? Eu não consigo eliminar o Alone? Vamos no Aldeba Divino aqui. Tá ligado que o meu Dooku vai tankar tudo, né? Aí eu vou colocar ainda por medida preventiva. Aí quando todo mundo atacar, eles vão receber o sangramento e o meu Dooku vai devolver o contra-ataque já com eles tudo sangrando. Nossa, mas será que o tanque ali? Não sei. Ah, ele pode gastar três de energia aí, né? Ah, mas assim, se é primeiro, galera, precisa que o Yoga funcione, tá? É muito importante que o Yoga funcione. Só uma dica básica pra vocês. Ele tirou a alma na outra rodada? Tirou. Mas a gente tá com o Yoga dourado ali. Vai tomar aí, ó. Olha o contra-ataque, ó. Toma dano que o sangramento. Aí o Yoga dourado tem que funcionar de novo. É, eu acho que o Sakai vai perder o sangramento todo, né? Pelo menos o Yoga funcionou agora. Vamos devolver o contra-ataque a alguém. Acho que vai ficar invisível. E foi ali no Dooku. Então, beleza, vamos ativar... Vamos resetar aqui o Alune? Não, porque a gente vai tentar eliminar o Alune. Porque, olha só. A Sasha aqui tem que ativar o plano, essa praga. Na próxima vez, se a luta durar ainda, vai dar uma metade, ó. O Dooku... A gente vai tentar eliminar aqui o Ofeu, ó. Olha esse dano desse Dooku. Demoníaco esse Dooku. Só mais um, ó. Esse aí é o Dooku, galera. Esse aí é o Dooku. Pronto, aí a gente vai tirar da invisibilidade aqui. Esperar que a Saori cura o nosso Dooku tudo de novo, né? Tá precisando, embora vai vir um Sukiô na nossa cara ali. Não sei se ele vai tancar aí duas, três vezes um Sukiô. Nossa, vai tancar não? Ah, beleza. Ele tá com o revive da Saori aí, da Sasha? É, se o... Vamos ver o Alune aqui, o que ele vai arrumar. Colocar mais sangramento. Bom, ainda tô com bastante Cruz, né? É, mas aí ele vai eliminar a minha... A minha Artemis, né, cara? Pô, mas o imbecil ali não devolveu, cara. Nossa, é imbecil demais. Não devolveu o dano. Não mudou aqui pra ele dar o contra-ataque em alguém, né? Mas ok, a gente tem a Sasha ainda com o ataque foda. A gente vai dar o ataque aqui da Sasha. Nossa, machuca pra caramba. A gente vai mudar aqui pra Sasha. A gente vai tentar eliminar o Shiryu agora, ó. Não eliminou o Shiryu. Eliminou, não é bem, o Sukiô é eliminado. A gente vai esconder a Sasha. E ainda vamos dar a... A pós-vida aí pra Sasha. A Jirolenda, beleza. O problema é que a gente tem que tacar muita coisa aqui, né? Vai, toma aí, ó. Todo mundo devolvendo o dano, ó. Todo mundo devolvendo o dano. O dano foi bem... Mé, né, aqui. Põe na Sasha de novo. Aí vai tomar o dano coletivo. Ah, o plano não acabou. Eu vou ter que tentar eliminar esse Shiryu, né, cara? Então vamos lá. Ah, deixa eu pensar aqui. Vamos no Albáfrica agora. Agora a gente dá aquela kill. Tá no sangramento. E aí a gente dá aquela vitória abençoada pra nós. Virou no sangramento. Começou, hein, galera. Começou. Ixi, aí foi no Ducão. Mas vai no Albáfrica, ó. Confia que vai no Albáfrica. O Joga Dourado não é sempre que ele flopa, não. Dá pra lá um veneno aí pro inimigo. O que é isso? Ah. O Albáfrica já saiu do congelamento dando um ataque ali cabuloso. E esse aí foi o dano, ó. O dano foi só do Albáfrica, sendo que o Ducão que tava causando dano na luta inteira foi apenas o Albáfrica que praticamente contabilizou o dano aqui, ó. Roubando aí contra o Albáfrica. Ó, pro Albáfrica. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.